Qual é o seu tenista favorito? Roger Federer. Qual é o seu time de futebol? São Paulo. Qual é o seu signo? Libra. Qual é a sua música ou banda favorita? Minha banda preferida é o Cunha. Qual é o seu filme favorito? O filme favorito eu gosto muito de... A Procura da Felicidade. Quem mais te incentivou a jogar tênis? Meus pais. Qual é o seu maior sonho como tenista? O meu maior sonho como tenista é... Chegar dentro do Top 100. O que significaria jogar o Rio Open? Significaria uma ótima oportunidade para mim. Alcançar essa sessão.